Olá, eu me chamo Marco Fernandes, tenho 48 anos e se você sofre com pré-diabetes, diabetes tipo 2, colesterol ruim e alto, ou se apenas está acima do peso, fique comigo nos próximos 4 minutinhos que eu vou repartir com você a informação que transformou minha vida. Eu também tinha diabetes tipo 2, estava com colesterol ruim e alto e muito acima do meu peso ideal. Posso tranquilamente dizer que tinha diabetes, porque depois que passei a me tratar com a incrível combinação das 7 ervas-chá da vida, dentro de 40 dias de uso contínuo e ininterrupto, meu índice glicêmico estava dentro do que é considerado normal. Desenchei, perdi peso, baixei o colesterol ruim e ganhei novo ânimo e fôlego de vida. Uma transformação e nova vida, foi o que ganhei. Mas se você está aqui apenas buscando ajuda para algum parente que sofre com essa doença silenciosa e aparentemente inofensiva, mas totalmente mortal se não tratada a tempo, você está no lugar certo. Preciso dividir com você o que mudou completamente a minha vida e fez com que meus índices glicêmicos baixassem de 548 miligramas de glicose em jejum para incríveis 98 miligramas de glicose em jejum. Com o chá da vida, consegui reverter totalmente a minha diabetes em tempos recordes, coisa que não consegui alcançar com o uso das medicações que fazia diariamente. Imagina só, eu quase tive meu pé direito amputado. Desenvolvi o que chamam de pé diabético, uma das complicações mais comuns para quem sofre de diabetes. Você sabe do que eu estou falando, né? Que sensação horrível e deprimente. Em pensar que hoje eu poderia ter meu pé amputado, e talvez se eu não desse continuidade no meu tratamento natural com o chá da vida, poderia ter outros membros amputados ou outras complicações que a diabetes traz, como retinopatia diabética, que é uma das principais causas de cegueira no Brasil, ataque cardíaco, impotência sexual, pressão alta, artériosclerose, neuropatia diabética. A neuropatia diabética traz danos aos nervos do corpo ao longo do tempo. Sabe aquela sensação de formigamento e dor chata que sentimos nas mãos, braços, pernas e pés? Então, é devido à neuropatia diabética. Fora o desânimo e exaustão do dia a dia, parece que já acordamos cansados e sem motivação. Olha, eu poderia continuar uma lista gigantesca falando das atrocidades que a diabetes não tratada traz para a nossa vida e para a vida de toda a nossa família. Mas nesse momento, eu quero dar ênfase no chá da vida, que promete e cumpre a promessa de te ajudar a se livrar de qualquer uma dessas complicações que essa doença traz. Como eu poderia viver sem qualidade de vida, me sentindo deprimido e um fardo para mim mesmo e para as pessoas que estão próximas a mim? E o principal nesse momento, como eu poderia guardar somente comigo a informação do que me ajudou a controlar meus índices glicêmicos, reverter minha diabetes e ainda perder 25 quilos ao longo de 6 meses? Quero te oferecer o que um dia me ofereceram, esperança, entusiasmo, vida, poder desfrutar com saúde a companhia da minha esposa, filhos, netos e amigos. Não há palavra que descreve tamanha gratidão e felicidade. Apenas através de uma mudança de atitude, diante de uma grande oportunidade que me apareceu quando me deparei com o chá da vida. Não duvidei, acreditei e tomei o chá como indicado. Dentro das primeiras semanas, o resultado foi visível. E não se trata de milagre, nem de falsas promessas. Por conhecer bem o mundo de quem tem diabetes, eu jamais iria brincar ou te fazer perder tempo sobre esse assunto tão delicado. O chá da vida é uma combinação de 7 poderosas ervas naturais. Insulina vegetal, pata de vaca, pau-ferro, pau-tenente, graviola, cana-do-brejo e berinjela. Essas ervas juntas são uma poderosa arma hipoglicêmica. Ou seja, auxilia na redução do açúcar e suas propriedades biológicas atuam diretamente no combate à diabetes, colesterol ruim e auxilia na perda dos quilos extras. Tudo de forma natural, sem contraindicações e ao seu alcance. A insulina vegetal contém elevados níveis de flavonoides e canferol, que tem ação antioxidante, prevenindo o envelhecimento celular e os processos degenerativos dos nervos. A pata de vaca tem como principal propriedade biológica reduzir os níveis de açúcar no sangue e é considerado um poderoso hipoglicemiante. Pau-ferro e pau-tenente combate à anemia, filtra o sangue, melhora e fortalece o sistema cardiovascular. Graviola controla a pressão arterial, tem ação anti-inflamatória e protege contra o câncer. Cana-do-brejo, anti-inflamatório dos rins e bexiga, tem ação antidiabética, antirreumática, calmante dos nervos e do coração. A berinjela está diretamente ligada ao tratamento de pressão alta, controle de níveis de açúcar no sangue e sacia a fome, o que contribui para a perda de peso. A combinação dessas sete ervas nesse chá não é uma mistura por acaso, é fruto de muita pesquisa e dedicação de cientistas naturalistas, que tem como forma de tratamento da diabetes a medicina alternativa. Claro que essas informações não vão ser divulgadas nas principais mídias de notícias, pois a medicina alternativa para o tratamento da pré-diabetes, diabetes tipo 2 e colesterol, não faz o mercado bilionário farmacêutico girar. Por esse mesmo motivo, eu não sei até quando esse vídeo vai permanecer no ar. Mas de qualquer forma, eu fico feliz, porque sei que nesse exato momento você está aqui e tem a oportunidade de iniciar agora seu tratamento, ou ajudar o seu ente querido a começar o seu tratamento hoje. O chá da vida mudou minha vida e a vida de milhares de diabéticos que se propuseram a se cuidar e a tomar o chá regularmente. Não ouse duvidar do chá da vida, mas procure pelo legítimo, o original e 100% garantido. Por me beneficiar das propriedades transformadoras desse chá e crer totalmente no que te informo e ofereço nesse momento, eu indico e testemunho minha própria transformação. Receba sua saúde e felicidade de volta. Transforme sua vida com um chá da vida. Basta apenas clicar agora no botão abaixo e você será direcionado à nossa plataforma 100% segura e garanta o seu chá da vida. As 30 primeiras pessoas que fizerem o pedido receberão um presente fantástico. Um não. Três presentes que são nossas opções promocionais. Ao adquirir um chá da vida, você receberá pelos correios em sua casa dois chás da vida. É a promoção peça 1, leve dois. Se adquirir dois chás da vida, você receberá pelos correios em sua casa três chás da vida. É a promoção peça 2, leve três. Mas temos também a promoção que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. É a promoção peça 6, leve 12. Com a opção da promoção 3, você recebe em sua casa o tratamento completo para você e se desejar, poderá presentear outra pessoa que tem diabetes e indicar esse tratamento tão poderoso e eficaz. Ao adquirir seis chás da vida, você receberá pelos correios em sua casa doze chás da vida. Um presentão para você e quem você desejar. Mas lembre-se, essa promoção é por tempo limitado. Não deixe passar essa oportunidade para receber na comodidade de sua casa através dos correios o seu tratamento da diabetes. Aproveita as nossas promoções. Basta você clicar no botão abaixo e você será direcionado à nossa plataforma 100% segura. Garanto tanto a eficiência do chá da vida que lhe ofereço garantia. Eu devolvo o seu investimento caso se por qualquer motivo que seja o chá da vida não funcionar para você, mesmo que tenha funcionado para mim e para centenas de pessoas. Basta você solicitar um reembolso no prazo de até 30 dias e você terá restituído 100% do seu dinheiro e nós continuaremos sendo amigos. É a sua chance. Clique no botão abaixo agora mesmo. Abraços e saúde!